DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Pois bagaça, sua chaninha vem, vem apertadinha Vem, vem apertadinha Com os bagaça, sua chaninha Vem, vem apertadinha Faça a língua na pica, vai devagar menina Faz assim gostoso do jeito que me excita essa chaninha Bela no meu pau Faça a língua na pica, vai devagar menina Faz assim gostoso do jeito que me excita essa chaninha Bela no meu pau DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Pois bagaça, sua chaninha vem, vem apertadinha Vem, apertadinha Vem, vem, tadinha Vem, tadinha Com os bagaça, sua chaninha Vem, vem, tadinha 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 Com os bagaça, sua chaninha Bela no meu pau Bela no meu pau Fácil, ingrape, vitava de lançar menina Faz assim gostoso do jeito que me excita essa chaninha Bela no meu pau Ah, 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 ah Esta é a vista, baby B, B, baby A, ah, 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 ah